Quando o pugilho de heróis, Cristeus, resolveu interrogar, em meus passos, o que faria Jesus? E a partir de então, reuniam-se sob a luna de um circo e se perguntavam, se Jesus estivesse em mim, como ele agiria, como atuaria, como enfrentaria as dificuldades do momento. E conclamou àqueles que estivessem interessados em Jesus, toda vez quando desafiados, antes de responderem, perguntassem-se, o que faria Jesus em meus passos?